Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Ontem eu fiz um vídeo falando se o Botafogo poderia trazer mais um bilionário. Por que eu digo isso? Por conta da internacionalização da marca. Hoje o Botafogo vê, eu até recebi isso no grupo de WhatsApp, os maiores patrocínios máster aqui do futebol brasileiro não tem o Botafogo. Por quê? As casas de aposta estão pagando cada vez mais. Se pagaram 30 milhões de reais ao ano ao Botafogo, na próxima renovação tem que ser muito mais. Esse valor tem tudo para aumentar. Tanto é que no Vasco foi quase 100 milhões de reais, no clube que hoje, não estou nem falando de grandeza, que eu não gosto de botar grandeza, comparar grandeza. Porque a gente sempre vai querer colocar o nosso como a maior grandeza. Então eu não gosto de entrar nesses assuntos. Mas conseguiu um patrocínio máster excelente. Então o John Texel, como um cara investidor, né, e um cara que já tentou trazer os Moreira Salles para dentro do Botafogo, por que não abrir a porta para mais pessoas ali comprar ações que estão dentro do que ele imagina de futebol, né? Ele quer ser sempre o máster, né, o sócio máster, o que tem as maiores ações. Tanto é que ele está saindo do Crystal Palace por isso, mas sempre bom quando o Botafogo tiver mais receitas, né? E a gente sabe que o futebol brasileiro vem crescendo relacionado a isso. Tamo junto, seguimos indicando, seguimos trazendo atualizações. Terça-feira, Botafogo Fluminense, cobertura completa aqui do canal. Abraço!